Os expoentes fracionários podem ser um pouco assustadores no início. Por isso, não faz mal nenhum fazermos tantos exemplos quantos sejam possíveis fazer. Então, vamos fazer alguns. E se tivéssemos 25 nonos e quiséssemos elevar a 1 meio? Essencialmente, estamos apenas a perguntar qual é a raiz quadrada de 25 nonos. Que número vezes ele próprio será igual a 25 nonos? Bom, sabemos que 5 vezes 5 é 25 e 3 vezes 3 é 9. Então, porquê que não utilizamos 5 terços? Porque, reparem, se tivermos 5 terços vezes 5 terços, isto será igual a 25 nonos. Ou outra forma de dizer isto, aquele 5 terços ao quadrado é igual a 25 nonos. Então, 25 nonos elevado a 1 meio será igual a 5 terços. Agora, vamos complicar as coisas um pouco. Vamos escolher um bastante complicado. Vamos elevar... Vamos elevar 81 sobre 256... 81 sobre 256 a menos 1 quarto. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem pensar sobre isto sozinhos. O que é que se está a passar aqui? A primeira coisa que gosto sempre de fazer é livrar-me deste sinal negativo no expoente. Deixem-me só considerar o inverso disto e elevar ao simétrico do expoente. Então, podemos simplesmente dizer que isto é igual a 256 a dividir por 81 elevado a 1 quarto. E agora podemos dizer, bom, que número vezes ele próprio, vezes ele próprio, será igual a 256? E que número vezes ele próprio, vezes ele próprio, vezes ele próprio, já dissemos isto três vezes? Bom, que número, se pegarem 4 deles e os multiplicarem, obtenho 81? E uma maneira de pensar sobre isso é... E isto será a mesma coisa. E depois, conversamos sobre isto mais profundamente ou quando falarmos sobre propriedades das potências. Mas isto será exatamente a mesma coisa que 256 elevado a 1 quarto sobre 81 elevado a 1 quarto. Vocês, de facto, viram isto aqui. Isto aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 9. Ou 25 elevado a 1 meio sobre 9 elevado a 1 meio. Estamos a fazer isso aqui. Ainda temos que pensar sobre que número é este. E isto é um pouco... Não existe uma forma fácil de fazer isto. Temos que, de certa forma, ir jogando com tentativas para chegar a ele. Mas 4 pode vir-vos à cabeça se reconhecerem que 16 vezes 16 são 256. Sabem que 4 elevado à 4ª, ou estão quase a aprender isso, é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é 16. Vezes 4 é 64. Vezes 4 é 256. Então, 4 à 4ª é 256. Ou podemos dizer 4 é igual a 256 elevado a 1 quarto. Muito bem. E que tal 81? Bom, 3 pode vir-vos à cabeça também. Sabemos que 3 elevado a 4 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. 3 é igual a 81 elevado a 1 quarto. Então, este número de cima, 256 elevado a 1 quarto, é simplesmente 4. 81 elevado a 1 quarto é simplesmente 3. Então, isto aqui será igual a 4 terços. E aí, vamos lá.